É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal e no vídeo de hoje, mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft a gente fez essa simples estrutura aqui vamos lá, vou colocar o que eu usei degrau de pedra para fazer o chão barra de ferro para fazer essa lateral cristal tingido de cinza claro para fazer essa lateral aqui a gente usou o distribuidor virado para cima e o cristal tingido de cinza claro para servir como se fosse água em cima a gente usa a água normal e usa o fio invisível que fica invisível aqui para poder segurar a água só que com essa nova atualização o fio não segura mais a água ele simplesmente deixa a água distribuir e vaza automaticamente então a gente não pode mais usar a água por causa dessa última água com fio para segurar por causa dessa última atualização mas assim também fica bacana e você pode colocar vidros por dentro aqui eu coloquei um fio para poder colocar o vidro de cima mas se eu quiser eu posso quebrar e colocar os vidros no meio também se você achar melhor assim foi mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft eu estou fazendo os vídeos baseados nas perguntas de vocês galera qualquer dúvida é só colocar aí a gente tem mais de 200 vídeos nessa playlist de como fazer é só dar uma olhada lá até o próximo valeu e aí e aí e aí e aí e aí